Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, A alegria da fé fecunde nossa comunhão, particularmente neste tempo pascal, Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Mês de maio, oportunidade singular para fazer crescer em nossos corações esta devoção que nos sustenta na fé e pela exemplaridade da Mãe discípula, a possibilidade de crescermos no amor de Deus e darmos testemunho corajoso da nossa fé, ajudando o mundo a abrir-se ao amor de Deus. A presença amorosa de Mãe de Maria nos consola e a garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta desta palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amado irmão, amada irmã, neste dia do Senhor, à luz das alegrias pascais, esta palavra do Senhor fortaleça o nosso coração e nos faça por isso mesmo convencidos e competentes para reprogramarmos a nossa vida na força deste amor. Na força deste amor de Deus que é infinito, perfeito e que só podemos nele e por ele programar a nossa vida por esta promessa que o Senhor nos faz e cumpre. Não vos deixarei órfãos. Manda-nos, pois, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos conduz amorosa e invisivelmente, dando fecundidade à nossa inteligência, colocando o nosso coração nos parâmetros da simplicidade, nos tirando de todo o orgulho e de tudo aquilo que de verdade tantas vezes nos incapacita para este mesmo amor. O Senhor, portanto, está nos mostrando e reavivando em nossos corações que não podemos percorrer o caminho da nossa vida, viver autenticamente a nossa fé sem esta abertura consciente e afetiva a ação do Espírito Santo em nós, que é o grande defensor, aquele que vem em auxílio nosso. Nós não temos condições de caminhar na força do amor de Deus com a nossa própria força, simplesmente com a nossa inteligência, pois bem sabemos, até mesmo a inteligência humana, que é um grande dom e que tem sido força de tantas conquistas no nosso tempo, também ela, por vícios, por desvios, tem se tornado instrumento para tanta barbárie e para tantas coisas inadequadas no coração do nosso mundo, onde nós estamos para vivermos a alegria da nossa irmandade, da nossa fraternidade. É o Espírito que nos capacita para esta compreensão, que faz brotar em nós a generosidade e, portanto, nos faz de verdade instrumentos do amor de Deus. O Senhor, portanto, está nos convidando a crescer nessa consciência afetiva da ação do Espírito Santo em nós, do Espírito que Ele nos dá. Ele prepara o coração dos discípulos porque volta ao Pai e não nos deixa órfãos, porque nos dá a força do Seu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Ele, portanto, está nos chamando a crescer nessa consciência e a cultivar a beleza desta ação amorosa de Deus em nós, criando, recriando, fecundando e alargando esta nossa intimidade com o Pai e com Ele na força do Espírito Santo. Isso nos faz compreender a riqueza e a beleza da nossa fé. Filhos de Deus Pai, irmãos redimidos por Cristo, na força e pela ação amorosa invisível em nós e no mundo do Espírito Santo de Deus. É cultivando este caminho e esta dinâmica que nos fortaleceremos. É preciso compreender, mas, sobretudo, é preciso afetivamente experimentar no silêncio, na oração e na caridade. Deus nos ajude a viver este caminho com esta fecundidade para que a nossa vida seja um sinal do amor de Deus e o mundo, por nosso testemunho, se abra e se deixe seduzir por este amor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos muito necessitam das nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, Ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe, nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.